Oi gente, estamos aqui em Veneza ao vivo, vocês vão ter uma aulinha especial de espátula no Jeová, é o seguinte, aqui eu tenho algumas coisas que são muito importantes, vocês tem que saber que é o branco, o ópio, o amarelo no ápice, o amarelo no limão, azul da prussa, outro azul verde, e o resto era só prestar atenção e começarem a aprender a espatular. Deuzica, hehehehe, parência, nós fazemos uma mistura com cinza e aulinha, nós vamos começar a passar com a espátula, aqui no meio, onde será a definição dos prédios. Os quatro caminhos são, rola que não deu certo. E aí Queim, queim, queim. Queim, 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 queim. Queim, queim.